A mensagem aos fiéis no dia de Natal, o Papa Bento XVI pediu que o mundo abandone a violência e a vingança e mandou um recado especial a Honduras para que o país retome o caminho institucional seis meses depois do golpe de Estado. A mulher que derrubou o Papa na Basílica de São Pedro tentou atacá-lo no ano passado. Segundo informações do Vaticano, Susana Maiolo, de 25 anos, que derrubou o Bento XVI ontem, quando ele se dirigiu ao altar para celebrar a Missa do Galo, não estava armada. Sob a vigilância de 50 policiais e 30 soldados da Guarda Suíça, o exército pessoal do Papa, na Basílica repleta de fiéis para a Missa do Galo, esta jovem pulou a barreira e se atirou contra Bento XVI. Os agentes foram rápidos, mas não imediatos, e não impediram que o Papa fosse derrubado. Nas cenas gravadas por turistas americanos, é possível ver que um agente quase conseguiu alcançar a agressora. Sem ferimentos graves, Bento XVI se levantou e continuou a procissão até o altar para começar a cerimônia. Um dos cardeais que estavam perto do Papa, o francês Roger Etchegaray, de 87 anos, também caiu, quebrou o fêmur e deverá ser operado. Susana Maiolo, autora do Gesto Violento, tem 25 anos, é ítalo-suíça e está recebendo tratamento psiquiátrico numa instituição. Hoje, na mensagem Urbiet Orbi, para Roma e o Mundo, nenhuma palavra sobre o incidente. Bento XVI lembrou os conflitos que afligem o mundo, afirmou que a crise moral é uma ferida maior do que a econômica. Pediu paz no Oriente Médio e a volta de um caminho institucional para Honduras. Desejou Feliz Natal em 65 idiomas, entre eles o português. Feliz Natal para todos! O nascimento do menino Jesus ilumine de alegria e paz vossos lares e nações. Ainda não se sabe se a moça que agrediu o Papa estava sozinha na igreja. No ano passado, nesta mesma ocasião, Susana tentou se aproximar de Bento XVI, mas foi impedida pela segurança. As investigações serão feitas pela polícia vaticana. A magistratura da Itália não recebeu nenhum pedido para se envolver no caso. O porta-voz do Vaticano, padre Federico Lombardi, afirmou que a justiça da Santa Sé costuma ser muito benevolente. E embora não se possa blindar o Papa e construir um muro divisório entre ele e os fiéis, como declarou o porta-voz, a segurança de Bento XVI será reforçada. Legenda Adriana Zanotto Há하는as Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto